Tem muito todo esse negócio. Acho bonitinho minha filha, vamos lá, então quero ver. Bora, Cleitinho, puxa no piseiro. Libera ela, filha. E proteste, vai enrolar ela até quando? Tem sorte que ela não viu, só ela que tá amando. Eu só te falo que tem gente aí sozinho que daria tudo pra ter isso, tudo. Mas você tem o que todo mundo quer, mas quer todo mundo. Se você sempre tem, mas não quer ficar junto. Libera ela, cê tá roubando o tempo, cê tá louco, mas faz o amor da vida dela. Libera ela, tá atrasando, pra tocar as oreiras do cachorro, com o neném, com a cara dela. Libera ela, cê tá roubando o tempo, cê tá louco, mas faz o amor da vida dela. Libera ela, tá atrasando, pra tocar as oreiras do cachorro, com o neném, com a cara dela. Libera ela. Cê me cair lixo, vai lá no meu Instagram, arroba me cair lixo, curte tudo que eu faço durante o meu talento. Ei, brother, cê vai enrolar ela até quando? Tem sorte, que ela não viu, só ela que tá amando. Eu só te falo que tem gente aí sozinho que daria tudo pra ter isso, tudo. Mas você tem o que todo mundo quer, mas quer todo mundo. Se você sempre tem, mas não quer ficar junto. Libera ela, cê tá roubando o tempo, cê tá louco, mas faz o amor da vida dela. Libera ela, tá atrasando, pra tocar as oreiras do cachorro, com o neném, com a cara dela. Libera ela, cê tá roubando o tempo, cê tá louco, mas faz o amor da vida dela. Libera ela, tá atrasando, pra tocar as oreiras do cachorro, com o neném, com a cara dela. Libera ela Alô meu amigo Vieira da Ideal Pizza Tamo junto misturado Danny Kids, tamo junto